Pessoal, Santa Fé, olha como é que tá o estado desse carro, desses bancos. Olha como é que estão essas espumas aqui, clamando por um enxerto, por um novo revestimento. Gente, ó, tá bem detonado aqui, ó. Vamos fazer uma geral nele. Olha a porta, pessoal. Aqui a porta soltou bastante também, ó. Aqui vamos fazer... Tá bem ruim aqui essas portas. Esses bancos. Olha como que tá aqui o material no apoio de braço. Tá precisando de um tratamento aqui na Detroit. Santa Fé finalizada. Gente, olha que lindo que ficou. Esse projeto todo preto com vermelho. Teve bancos, tapete, volante premium, revestimento da manopla, apoio de braço, as portas. Olha que lindo, gente. Quanto vermelho, preto. Que combinação incrível. E o cinto também. Troca da fita de cinto pra cor vermelha. Ficou maravilhoso esse carro, pessoal. 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 Obrigado.